Bom, esse daqui é um mini teclado wireless, tá? Ele é um teclado completo, com todas as teclas que tem no teclado normal Ele é bem pequenininho, dá pra ver pelo tamanho da minha mão Porém, as teclas dele são teclas que preenchem um dedo certinho Você não vai esbarrar nas outras teclas ao digitar Esse daqui é o touchpad dele, tá? Esse daqui é o adaptador que já tá no lugar, ele já tá conectado Você só conecta o adaptador que vem nesse compartimentozinho aqui Com essa pecinha aqui, o adaptador encaixa aqui E automaticamente ele entra no localzinho dele aqui Pra ser guardado, pra você transportar ele pra qualquer lugar Ele tem bateria embutida, tá? É uma bateria que tem uma boa autonomia, dá pra você usar muito O liga e desliga dele aqui do lado Você conectou o conectorzinho bluetooth no computador E ligou ele, ele já entra em contato, instala o drive Tudo, tudo automaticamente, tá? Então ele já está aqui Desculpa a mão passando na tela, mas é que eu tô filmando com uma mão só Então ele já está aqui configurado Eu vou pegar ele aqui Tá? Vou guiar aqui Então, ó O controle do mouse já tá aqui configurado, tá? Funciona todas as teclas Ele é um aparelhinho bastante interessante Pra quem conecta o computador à televisão, tá? Por porta HDMI Gosta de ver vídeos, gosta de ver filmes Então ele é muito que você tá deitado na tua cama e tá? Mas tem todas as funcionalidades do teclado e do touchpad, tá? Então ele é muito eficiente Muito fácil de conectar Conectou Ligou Ele faz tudo sozinho E você já vai ver que o mouse tá mexendo ali Que coisa já tá apto a utilizar, tá? Então é muito, muito, muito bom E ele pode até substituir em caso de você tá com o teclado do notebook Com defeito Que é um teclado pior de se trocar E às vezes nem vale a pena pelo dinheiro que vai gastar Às vezes o notebook já até saiu de linha E não tem daquele tipo de teclado Você pode usar ele com todas as funcionalidades Que o teclado do notebook tem Tá?